. Olá, meu nome. . Está-se bem? . 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 Estúpido, irmão! Estúpido! Ah, o quê? Esqueci-me da guitarra! Temos de voltar ao estúdio a buscar a tua guitarra! Ah... Não me atraso, mas esqueci-me da guitarra! Hahahaha! O que causou um atraso? Quem é que se atrasa? É o Miguel! Eu me atrasei! Ei, ei, ei! Se que meia! Senão não era verde, não é? Sentem, filho! Estou aqui dentro? Estou aqui dentro! A CIDADE NO BRASIL Então que se pode estacionar em cima do passeio? Que é para comer no Jardim da Estrela? Não é? Então, vamos lá. Não é? Pá, a pissareda aqui. Rishado. Oh, pissareda, do choco. Do choco, pá. Oh, Miguel, tenho fome. Anda lá. Boa tarde. Em termos de gravação de guitarras, o que é que tem? Portanto, temos desafinado. Temos... Sem set-up. Sem set-up. Eu vou dessa. E temos bandolim. Olha, então, e para comer? Para comer não é? Isto é o antero. Isto é o antero. E este é o quintal. Ele. Isto é da bateria? Explica-lhe aqui isto. Isto é uma pilha de 9 voltos, mas disfarçada. Isto é uma pilha espiã. E então, esta pilha já foi um papa um dia. Mas agora está a detencionar-se a um urso polar. E para tu, de papa para urso polar, tens de criar aqui umas... Está bem, caga nisso, caga nisso. O quê? Isto é um baixo ou é um violoncelo a fingir baixo? E porquê? Isto está 2 a 2. Mas isto é tipo decor? Isto é decor? É, é. 1,2,2,1. 2,3,1. 4,3,2,1. 1,2,3,2. 1,3,2 3,1,5,0. 2,4,1,2,3. É, é. 2,4,1,2,3. Música O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? Não queres ajuda? E não se fecha a porta? Eu ajudo! Não se fecha a porta? Não gozes, puto, ele é para o Aplegin. Para quem? Para o Aplegin. Mike, Mike, som squeezees, esqueces de fechar a porta. Depois vê lá se fechas a porta. Puto, ave... Para o Aplegin. Que desculpe? Não! Que nada mal, Cheval! Que nada mal. Assimai não. Nossa graça! Que nada mal, Cheval! Tchau! O que é isso?